A Sala de Leitura Machado de Assis da Escola de Tempo Integral Luciane do Espírito Santo apresenta mais um capítulo de A Sucessora, de Carolina Nabuco. Em meados dos anos 20, o milionário chamado Roberto Stein, pertencente à sociedade do Rio de Janeiro, morador de Copacabana e casado com Alice, uma mulher deslumbrante e admirada por todos da alta sociedade carioca. Ele fica viúvo e resolve escolher uma jovem simples da fazenda para se casar novamente. Após o casamento, Marina, a sucessora, começa a viver um drama para tentar se igualar aos amigos e familiares de seu esposo. A pobre moça não teve sucesso, sofreu horrores, rejeitada e comparada, às vezes até humilhada. A insegura Marina vive um verdadeiro drama na mansão. Ela tinha ainda que conviver com a imponente obra de arte da sala. Um quadro com a foto da falecida, como se estivesse vigiando-a. Também a sua governanta, que além de apaixonada pelo seu marido Roberto, era fã e confidente de sua rival, Morta. Em um grande jantar oferecido para os amigos, a Marina resolve colocar as cartas na mesa para a surpresa de todos. Convidados estão, na mesa do jantar, à espera de Roberto e Marina. Maravilhosa! 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 Os jantares nessa mansão são inesquecíveis! Que luxo de criataria! E essa casa? Está tudo deslumbrante, vados, flores e cortinas. Deve ser mademoiselle, Juliana, porque a Marina não teria tanto bom gosto. Alice nos quadros parece mais viva do que nunca, saudando com seu olhar e sua beleza. Veja, o casal já está vindo! Olhe Marina como anda, jamais alcançaria a elegância de Alice. O vestido da Marina parece mais bonito desse ano. Alice, sim, era um talento para fazer compras. Seus modelos todos desenhados e exclusivos. Marina está um luxo! Roberto e Marina, a sua governanta preparou tudo de forma maravilhosa. Está tudo perfeito! Que serviço de cozinha, hein? Obrigado! Fique à vontade. Após o jantar, todos vão para a sala principal, cheia de quadros de Alice. Depois de ser afrontada, Marina resolve abrir um jogo. Roberto, és um homem de sorte. Arrumou duas mulheres finas e elegantes para se casar. Lembre-se de que Alice era elegante. Marina é do interior, bonita, mas simples. Caros amigos, primeiramente obrigada pela presença de todos. E em segundo, eu gostaria de começar a fazer um breve desabafo. Esse meu desabafo é algo que já vem ocorrendo durante três anos. Três anos do meu casamento, três anos da minha vida que eu perdi aqui. Eu não digo que eu perdi de maneira que é para ofender, e sim de maneira que eu me sinto muito presa. Presa porque vocês ficam me comparando com essa Alice. O que você quer dizer com isso, meu bem? Que essa Alice que vocês enalteceram durante três anos. Três anos da minha vida que eu fiquei ouvindo que Alice era perfeita. Que Alice era espetacular, que ela não cometia um erro. Eu digo que eu tenho com toda certeza para dizer. Vocês estão enganados. Alice mentiu para vocês. Mas o que você está dizendo, madame? Alice era perfeita. Alice não era perfeita. Eu tenho toda certeza. Eu tenho provas. Alice traiu Roberto. Eu não acredito. Meu Deus. Mas que blasfêmia. Cale-se. Não sabes o que diz. Cale-se você, Juliana. Me calou durante três anos. Três anos da minha vida foram perdidos aqui. Vocês me dizendo que eu não era o suficiente para Roberto. Eu era suficiente. Eu amo meu marido. Meu doce marido, Roberto. Que me amou imensamente durante esses três anos da minha vida. Agora tenho que dizer. Eu estou grávida. Sim, eu estou grávida. E esse filho é do Roberto. O Roberto não é estéreo. Essa Alice mentiu para o meu marido durante três anos. Ela traiu. O traiu com outro homem. Mas que situação é essa? Não acredito. Sim, Alice traiu o Roberto com outro homem. Ela teve um filho. Nesses vais e vens. Ela perdeu essa criança. Se tornando estéreo. Ainda, para vocês verem como ela foi uma tremenda mentirosa. Ela disse que ele era o estéreo, gente. Não, Roberto não é estéreo. Eu tenho provas. Eu estou grávida. E eu vou amar imensamente essa criança. Eu vou cuidar dela. E eu nunca vou dizer sobre essa história. Porque ela não merece saber. Roberto é o pai dessa criança. Alice foi uma mentirosa. E eu exijo respeito. Eu exijo que vocês me respeitem como eu sou. Chega de falar da minha aparência. Chega de falar do meu cabelo. Eu sei. Eu me aceito assim. E agora é hora de vocês me aceitarem também. Eu sou assim. E não aceito mais ser comparada com essa Alice. Todos esperavam que Roberto tivesse uma reação contrária a tudo isso. Mas, neste momento, Roberto abraçou Marina e disse. Eu te amo, minha linda. E acredito em você. Após tanto tempo de sofrimento e humilhação. Marina finalmente conseguiu respeito e admiração de todos. Consegue viver em paz ao lado de seu querido esposo e seu filho. A governanta Juliana, após inúmeras tentativas de destruir o casamento de sua patroa, enlouquece. É internada no hospício acreditando ser a própria Alice. Pedro. Então, vai rir. Depois de sofrimento de sua atração. Ok, eu vou te aceito agora um dia. AFC. É o primeiro dia. O segundo dia. É o segundo dia. Um dia. E o segundo dia. Um dia. Um dia. Obrigado.